Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar da nossa questão de número 100, mas antes eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um ano novo próspero, cheio de realizações, que os seus objetivos, se não foram traçados em 2016, se não foram conquistados, que sejam todos conquistados agora em 2017, tá bom? Então, muito obrigado por vocês, encerrar mais um ano aqui no canal, vocês se inscrevendo, vocês acreditando no trabalho do canal Historiografando. Então, o canal Historiografando quer dizer para vocês também, pessoal, que as nossas aulas de ontem, que iniciaram na plataforma online, podem ser reprisadas por quem é o assinante lá da nossa plataforma, tanto de vezes que quiserem. Foi muita dúvida ontem em relação a essas videoaulas, se eu poderia assistir outra aula, se eu poderia revisar, pode. Você que não adquiriu ainda essas nossas aulas, o curso completo, tá bom? Basta entrar em contato comigo, você não irá perder nenhuma aula, por mais tempo que você possa passar sem assistir, não tem problema. Você pode, inclusive, até fazer o download e assistir a hora que você quiser, tá certo, pessoal? Então, vamos aqui falar sobre um tema importante que a UPNET abordou, micro-história, tá bom? No último concurso, e que foi uma rasteira, inclusive, até nos professores, né? Que nós não esperávamos que a UPNET fosse judiar tanto assim do candidato. Certo? Tive o candidato que, infelizmente, se deu bem em todas, mas uma questãozinha de história reprovou. É muitos e muitos candidatos que falam que umazinha questão tirou ele do grande sonho dele. Então, não vamos deixar mais uma nem duas questões judiar vocês, concurseiros, agora, nesse concurso que vocês irão prestar. Tá certo, pessoal? Então, vamos falar aqui num tema que sábado, dia 31 de dezembro, eu não estaria ao vivo, né? Infelizmente, eu vou deixar a aula gravada lá no teu e-mail, vai estar lá no teu e-mail, você vai assistir tranquilamente. Mas, como é o final do ano, festas chegando, né? Nós precisamos estar junto da família, parar um pouco de trabalhar por alguns minutos, né? Pra se dedicar e esperar esse 2017 ao lado de quem realmente nós gostaríamos de estar, ou seja, nossa família. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá aqui falar sobre essa questão. Mas, lembrando que o vídeo estará sim no teu e-mail, a aula estará completinha, mas não ao vivo. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui. Foi precisamente nos sertões nordestinos do Brasil, onde a natureza é particularmente hostil à ocupação humana. Onde se desenvolveu uma arte rupestre pré-histórica das mais ricas e expressivas do mundo, pessoal. Demonstrando a capacidade de adaptação de numerosos grupos humanos que povoaram a região desde as épocas que retomam o Pleistoceno final. No estado atual do conhecimento, podemos afirmar que três correntes é o que nós queremos na questão, certo? Vou logo fechar aqui. Três correntes de artes rupestres surgiram neste período. Assinale a alternativa quanto a estas artes. Então, ele quer a alternativa correta em relação aos três tipos de artes rupestres que se desenvolveram no período Pleistoceno, que ainda hoje predomina no nosso estado, na nossa região. Tá certo, pessoal? Então, ABCDE é a típica questão da UPNET. Lembrando que essa questão não extrai da UPNET, é uma questão criada aqui pelo professor de vocês. Uma questão de nível dificílimo de microhistória, tá bom? Então, lá na nossa aula de sábado, para quem adquiriu o curso, nós exatamente vamos começar a falar sobre a microhistória, que é tema de sábado e de outros e outros sábados que virão. Tá certo, pessoal? Então, só adiantando para vocês. Então, vamos lá. Quais eram estes três tipos de artes, concurseiro? Se você não estudou comigo, venha para cá estudar com a gente, com o canal Historiografando, que você vai sair sábado lembrando todas essas artes, tá bom? Sabendo definir todas essas artes. Olha só, a arte esculenta, a letra A está dizendo. A arte esculenta, arte simbolista e tradição nordeste. Hum, e aí? Tradição nordeste, letra B. Tradição agreste e tradição São Francisco. Letra C. Tradição São Francisco, tradição esculenta, tradição chapada do Araripe. Letra D. Tradição sertão, tradição Araripe, tradição velho Araripe. Ou letra E. Tradição manihote esculenta, tradição São Francisco e tradição olenda. Questão dificílima. Se você não tem o hábito de estudar microhistória, com certeza você não acertaria essa questão. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Se tu se deparar na tua prova lá da UPNET para o teu concurso, o que é que tu vai fazer? Tu vai chutar uma questão dessa? Tu podendo vir se preparar com a gente? Então, veja só. Eu vou dar aqui a resposta, a letra B, o nosso gabarito. Agora, pessoal, não é importante saber que só é letra B. Saber simplesmente decorar a tradição Nordeste, tradição Agreste e tradição São Francisco. Tem que saber o que é cada tradição dessa, tá certo? E é tema da nossa aula de sábado. Espero que vocês tenham gostado aí da questão, a questão elaborada por mim. Uma questão dificílima, tá certo? E se você quer conhecer sobre o nosso trabalho, entre em contato comigo. Ou pelo e-mail, ou pelo nosso WhatsApp, tá bom? Eu deixarei na descrição do vídeo, ambos, para que você possa entrar em contato e perguntar os preços, tá bom? Preço baratinho, tá certo? Um pré-edital só de história do Pernambuco, para você arrasar nessa prova, tá certo, pessoal? Então, estou saindo aqui, em breve voltarei, tá certo? Trazendo mais vídeos como este, mais aulas demonstrativas, aulas pequenas, para você ficar fera, né? Ficar show mesmo na disciplina de história do Pernambuco. Até breve! Tchau! Tchau!